Boa tarde pessoal, eu estou aqui com a Twin Tub, 10 kg, lava 4, centrifuga 6, da Praxis. É um tanquinho, Twin é gêmeos, então é um tanquinho com uma centrífuga integrado. Ela tem um filtro que eu já lavei um monte de coisa e não parou nada dentro desse filtro, então é um filtro só para enfeite. A centrífuga é muito boa, eu já desativei as travas, então ela não tem freio e ela funciona aberta. Eficiência de lavagem. Primeiro que ela é muito econômica, né, 0,064, ela é 220, eu não encontrei 110, eficiência de lavagem 0,9. Electrolux 15 kg, Brastemp, Consul, todas essas lavadoras maiores assim, eficiência de lavagem é 0,88. Então ficam basicamente o mesmo tanto. Eu tenho aqui a etiqueta da LG de 18 kg, mesma eficiência de lavagem 0,9. A diferença é que eu posso pôr 22 toalhas e deixar ela se girar. Uma coisa que eu achei muito grosseiro é a mangueira que veio. Veio uma mangueira desse jeito assim, ó. Que coisa feia. Mas como ela vai ficar comigo, eu vou arrumar certinho essas mangueiras e adicionar umas bombas para a entrada de água, para ficar mais simples. Por que eu tenho uma entrada de água aqui e outra lá? A entrada de água aqui é para entrar água na centrífuga. Então se eu abro a torneira, ela centrifuga, fazendo como se fosse um enxágue. E se eu coloco na outra entrada de água, aqui, cai direto aqui embaixo. Como que funciona os ciclos? Porque eu tenho um timer de 0 a 15 minutos para lavagem. E ela me dá duas opções, delicado e normal. E a opção drenar. Onde eu posso deixar a mangueira da centrífuga sempre no chão. Onde eu posso deixar a mangueira da centrífuga sempre no chão. Então, colocou a centrífuga, a água já escorre. E se eu escolher a opção drenar, só virar, ela abre o mecanismo que ela tem lá embaixo. E drena a água do tanquinho. Normal e delicado é o tempo que ela gira para cada lado. Eu estou colocando um pouco de água aqui. Isso já está bom. Ela não tem nenhum sensor de nível de água, então eu posso colocar o tanto que eu quiser. Lembrando que ela traz uma marca aqui em cima, de máximo, de água. Eu gostei bastante da eficiência de lavagem. Eu vou deixar no normal e vou pôr no 3 minutos. Ela para. E se eu passar para o delicado... Ela gira menos tempo do que no normal. Vou desligar aqui. E a centrífuga, ela me dá a opção de até 5 minutos. Então, ela está funcionando aberta. Eu posso usar a tampa de proteção. Eu posso usar o aro que vem. E a hora que eu desligo, ela não... Não freia. Porque eu tive que tirar o freio, senão eu não consigo usar ela com a tampa aberta. Perigoso, mas é só eu que vou usar. Então, essa é a Twin Tub. E breve, alguns outros vídeos dela. Eu achei que ela fosse menor. Mas ela tem um tamanho bem legal. Só essa mangueira mesmo que é ruim. Mas é isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.